O Conselho Municipal de Saúde lançou um folheto informativo com a proposta de fortalecer as políticas públicas na área da saúde em Bragança Paulista. Quem traz as informações para a gente é o repórter Danilo Aguiar. Danilo. É, Jussara, e este folheto é uma das estratégias que o Conselho Municipal da Saúde criou para levar a informação de maneira simples à população. Seu Luiz Carlos, quando que surgiu a ideia deste material, da criação deste folheto? Na verdade, a criação deste folheto foi como uma proposta da Conferência Municipal de Saúde em agosto de 2010, onde a conferência achou por bem, num projeto educativo da população na área de saúde, elaborar este folder e disponibilizar o mesmo à população. Nós vimos aí as imagens do folheto. Onde que ele vai estar disponível? Quantas tiragens foram feitas nesta edição? Foram rodados, num primeiro momento, 20 mil folhetos. Eles estão disponíveis em todas as unidades de saúde, PSF, UBS, o Bom Jesus. E essa semana a gente vai colocá-lo na Santa Casa e no Hospital da Universidade São Francisco. A população, ele foi feito de uma maneira bem simples, bem singela, para que a população consiga ler e fazer desse folder, desse folheto, um instrumento na melhoria de atendimento à população. Tá certo, senhor Luiz. Obrigado pelas informações. Jussara, eu volto com você no estúdio. Tá certo. Obrigada, Danilo. Agora, futebol. O Bragantino entrou em campo neste domingo para mais uma rodada do Paulistão e acabou derrotado pelo Oeste em Itápolis. O repórter Felipe Oliveira traz mais informações para a gente. Felipe, essa derrota foi muito ruim para o Massa Bruta, né? Foi sim, Jussara. O Bragantino, mais uma vez, desperdiçou a chance de entrar no G8 do Campeonato Paulista. O Massa Bruta, que agora tem o Santos aqui em Bragança Paulista na próxima rodada, é o décimo colocado com 16 pontos. E deixou abrir uma certa vantagem que em uma rodada não dá para ser tirada, já que o oitavo colocado, o Oeste, tem 21 pontos. O Bragantino começou mal a partida e o Oeste abriu o placar em um pênalti cometido por Diego com o Fábio Santos na cobrança. O Bragantino voltou bem no segundo tempo e quase conseguiu um empate com o Fabrício Carvalho. O Bragantino reclamou muito, dizendo que a bola bateu na travessão e entrou, mas o árbitro não validou o gol. E no final do jogo, em um contra-ataque rápido, o Oeste definiu com o Anselmo Ramon, 2x0, para a equipe de Itápolis. Como eu disse no início, a próxima partida do Bragantino é aqui, na cidade de Bragança Paulista, contra o Santos. E antes do jogo, tem show de Hugo e Thiago. Volto com você, Jussara. Tá certo. Obrigada, Filipe. A Tiora Jornal fica por aqui. Outras notícias você confere na edição inédita desta terça-feira, às 7 da noite. A gente se vê. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho